É no, sei lá, no beat tênis, que não é nem olímpico, mas é como é do momento, né, as financeiras... É um filão do marketing, inventar esporte atualmente. Esse negócio do beat tênis, eu sou duro crítico, você olha São Paulo, pra mim é muito nítido, você tem uma área ali que eles derrubam várias casas de um bairro. Enquanto não constroi o prédio, porque estão obtendo a vara, joga areia e monetiza aquilo ali por um tempo. E vem cá, vamos perguntar pra você de um episódio, de um dos episódios mais, não, polêmicos, os Jogos Olímpicos mais estranhos, que foi a australiana na competição de breaking. Breaking é esporte. O Comitê Olímpico acha que é, embora, interessante, o breaking é uma dança, não é um esporte, criada nos guetos, nos Estados Unidos, né. Nos Jogos de Los Angeles não haverá o breaking. Teve lá uma briga de federação, então, em Los Angeles em 2028, o breaking não fará parte. Tudo indica que o breaking não voltará mais pra Olimpíada. Não, achei bizarro, assim, nada contra quem faz o breaking, né, a australiana, depois ela disse. O lugar era muito legal, né. Um lugar muito legal, mas, assim, tal qual outras modalidades, embora, eu acho assim, o skate pegou, eu acho que o skate pegou, tá. Mas são modalidades que, embora o ginástica artística também, assim, de notas, e aí é um pouco subjetivo, né. E o skate, assim, pra quem não conhece, quando a gente vê a narração na TV, fica até engraçado, né, aquelas expressões em inglês, que você não tem a menor ideia, tudo muito parecido. O breaking multiplica isso por mil, né, é mais ainda. Então, assim, só que, bom, então, eu, pessoalmente, beleza, não acho que seja esporte. Mas eu acho que se a Olimpíada não se rejuvenescer, se não tiver modalidades que os jovens gostem, ela vai morrer. Mas, por exemplo, você é favorável incluir os jogos eletrônicos? Eu não sou favorável, mas talvez seja mais favorável do que o breaking. Assim, porque vai atrair, embora, tem um negócio curioso, assim, óbvio que eu não acho jogo eletrônico esporte, assim, mas você já viu como eles se preparam pra ficar lá horas, os caras fazem ginástica, tomam remédio, vitamina, massagista. Sim, mas um ator pra uma peça também faz isso. Não, beleza, tudo bem. Eu conheço até professores que fazem isso pra dar aula. Até Fórmula 1 podia estar na Olimpíada. Ah, não é esporte, mas passa na televisão como esporte, né? É, e mesmo equitação, o prêmio devia ir pro cavalo, né? A medalha de ouro não devia ser pro cavalo. É, dizem que o cara tem que controlar ali alguma coisa, né? É, em 2000, o cavaleiro pôs a culpa no cavalo e é como foi dele, né? Ele que errou o comando, eu não entendo e tal, mas sim, né? É, não é o esporte que eu vejo. Tem uns esportes curiosos, tipo o pentátulo moderno, né? Você anda a cavalo, aí nada, aí dá tiro, corre. É, mas acho assim que... Me incomoda o esporte novo. Super antigo, né? Mas se não tiver esporte novo, assim, a audiência vai cair. É triste, mas assim, um jovem prefere o skate do que a luta greco-romana. Eu acho. Acho não, tenho certeza. Beleza. 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 Beleza.